A ONG Mulheres em Ação trabalha desde 2014 levando capacitação para mulheres nas comunidades em São Luís. Uma iniciativa que dá novas oportunidades e transforma realidades. É o projeto que a gente conhece hoje no Fala Comunidade. Bom, e para falar um pouco mais e melhor sobre a criação desse projeto, sobre como ele começou e como ele funciona, a gente vai conversar agora com a Rosa Carvalho, que é idealizadora do projeto Mulheres da Comunidade em Ação. Boa tarde, dona Rosa. Eu queria que você explicasse para a gente o que motivou a senhora a criar um projeto como esse. Olha, o que me levou a criar esse projeto, porque em 2012 eu me qualifiquei na área de cozinha industrial, no curso de gastronomia, e eu senti o desejo de repassar para outras pessoas, porque eu me apaixonei pelo curso e gostei muito de fazer esse curso e desejei passar para a minha comunidade, para as mulheres aprenderem, estar fazendo algo diferente para a sua família e para as pessoas. E como é que funciona esse projeto? A senhora pensou, eu acho que pode ser bacana levar essa qualificação para essas mulheres, mas e hoje, como é que ele funciona? Quem que pode participar? Explica para a gente. Olha, as pessoas que quiserem participar desse projeto podem estar nos procurando nas redes sociais e também com o meu número de telefone. São pessoas da minha própria comunidade do Polo Coroadinho, pessoas que não podem pagar um curso de gastronomia em faculdades lá. Então, esse curso é completo. Nós trabalhamos com comida quente, comidas típicas, é um curso completo, tá? Bolos, salgados. Agora a gente vai conversar com a dona Maria Raimunda, que é professora do curso, né? Professora aí da ONG Mulheres da Comunidade em Ação e ela vai explicar um pouquinho para a gente como é que é a rotina, né? Como é que são as aulas. Explica para a gente. Nossa luta é para que as mulheres tenham a sua própria independência, tá? A gente faz esse trabalho de ensinar a cozinhar. Por quê? Porque a gente sabe que hoje é muito difícil, as coisas estão difíceis, tudo muito caro. Quando uma mulher sabe fazer bem um bolo, um salgado, um cozidão, ou sabe fazer um mocotó, sabe fazer uma lasanha, a gente sabe que ela pode montar o seu próprio negócio na sua própria casa. Para entregar, para ganhar aquele dinheiro, para que ela sustente os seus filhos, né? Você sabe que hoje tem a questão das mulheres só, né? Que elas são o homem da casa que faz tudo para ajudar seus filhos. Então, o nosso objetivo é isso, é dar conhecimento para que essas mulheres possam andar com as próprias pernas, né? E não ser submissa. E como é que funcionam as aulas? Como é que você, que é professora, prepara as aulas, né? Como é que é esse processo? As aulas são preparadas, é por isso que o curso é itinerante, exatamente por isso. Porque nós precisamos, como nós não temos sede própria, nós precisamos da boa vontade da cozinha, das escolas, da união dos moradores, clube de mãe. Hoje nós estamos emprestados no clube de mãe do bairro do Coroado, entendeu? Que a presidente é a dona Neline. Então, assim, a gente trabalha dessa forma, dando aula. Por isso que a ONG hoje se chama itinerante. Porque cada mês ela vai estar, de seis em seis meses, ela vai estar alocada numa associação, ou num clube de mãe, ou numa escola, aonde eles cederem o espaço para nós. Muito obrigado, viu, dona Maria Raimunda, por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado com a gente. E conhecer, né, esse projeto. Hoje a gente conheceu a ONG Mulheres em Ação. Uma ONG que trabalha aí, levando esse empoderamento, levando novas oportunidades para as mulheres das comunidades de São Luís. Se você gostou desse projeto e conhece um outro tão legal quanto esse, que ajude a transformar a vida das pessoas também, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais, que aparecem aqui na tela. Quem sabe na semana que vem é o projeto aí do seu bairro, que aparece aqui na tela do Fala Comunidade. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho